O que é que tá parecendo com ele? Ovô, ó, óvó, 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 vem cá, vem cá, ó, é o seguinte, é o seguinte, a vó, ela vai te ensinar como é que funciona, a vó. É mesmo, é? Então vem cá, o vô, vem cá, a vó, vai, guarda o celular ali, vó, pra vó mostrar pro vô, ó, vem cá, ó. O vó, ó, ó, a vó, ela vai montar um animalzinho, a vó vai montar um animalzinho, ó. E ela tá bíbeda? Não, vó, é sério, óvó, 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 o desafio, vó, é você montar o cisne, ó, o cisne é esse aqui, ó, o cisne. As pecinhas estão aqui. Não, vó, como é que é pra você fazer? Você tá aqui, ó, começa pegando ali, ó. Você vai me desculpar, minha mãe, desculpar, né? Mas eu não vou fazer isso. Por que não? Eu tô louco? Eu não tô louco! Por quê? Porque eu não tô louco da cabeça. Isso daqui é pra... Ela que tá sadia, não sabe? Ela tá montando. Tá, vamos ver se ela sabe. Ó, o desafio é você vencer a vó. É, então vocês falam pra ela aí. Ó, ovô, vai ali mais perto. Ô, não, não vou perder tempo com essa porcaria aí, não. Não, não tô ficando louco? Ô, vô, isso daqui é pra trabalhar o cérebro, vô. Eu não quero trabalhar com o cérebro. Eu quero trabalhar com os braços e as mãos. O pessoal da Supera enviou aqui, ó, pro vô ir fazendo, ó, os animaizinhos, tá vendo? Gavião, cisne, tá vendo? É claro. Ô, vó, esse aqui, ó, o cisne, tá, ó, tá ficando igual, hein? Não dá nada. Tá ficando igual, agora vai o marronzinho aqui, ó. Aqui o verde tá reto, o meu tá torto. Não, mas então, você tem que fazer certo, vó. Tira tudo e começa de novo, vó. Isso, faz certinho, tira tudo e faz de novo. Não demora nem cinco meses se ela faz isso aí. Ah, seis? Aí, passou pra seis. Isso é um bobo. Ô, vó, vó, põe retinho, igual tá no desenho. Isso, vó, isso mesmo, vó. Muito bom. Ó, tira aqui, ó. Puxa. Eu vou perder tempo pra essa porcaria aí. Ô, vó. Não sou, não sou louco da cabeça. Ô, vô, vô, vô. Por favor. Vai lá, você, então, monta. Não, ô, vô. Ô, vô. Ai. Ei, bateu a perna, hein. Por favor. Vem aqui, por favor. Ela falou que daqui seis meses tá... Não, ô, vô, vem aqui, para aqui, vem aqui. Ô, vô. Ó. Ela nem sabe se é de comer ou se é de bebê. Ô, vô. Ó. Olha aqui. Todo dia, você vai montar o seu bichinho. Então, você vai ver. Eu tô falando sério. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei onde é que ele vai parar. Não vai parar, não vai nenhum. Vem aqui perto pra você ver. O lixeiro passa sete horas. Ele vai tudo isso aí, bora, né? Você aqui joga no lixo, você apanha também. O lixeiro passa sete horas.